Alex Fiorelli, sobrevento no mundo. Muita gente pediu. Marcos, Atalane, sempre pediu também para mostrar o Morro da Santa Quebrada. E vários pedidos. Vou lá mostrar. Então não perca. Acompanhe aí o canal. Se inscreva. Pessoal, vai bater aí os mil. Então participa aí pessoal. Ajude nós aí, participa. Poder ajudar uma pessoa a chegar em algum objetivo. Então você vai fazer parte dessa história também. Se inscreva aí. Vamos bater os mil. A hora que eu saí de casa estava em 900. Então vamos lá pessoal. Ajuda aí. Se inscreva mesmo com força. E bater essa meta aí que está chegando aí. Vou para vocês aí. Bacana. E a gente vai ali. Vamos chegar ali. Aqui é o bairro do Itaguaçu. Tá? Saindo para Dutra. Pegando ali o sentido São Paulo. O sentido São Paulo é o sentido Rio. Tem os dois sentidos aqui. Tem a ponte ali que você pega os dois sentidos. É o sentido que vai para São Paulo. Então a placa ali indicando. Certo? Então antes de chegar na Dutra. Você vai sair pela direita. Tá bom? Pessoal. Vocês vão entrar nessa rua aí. A direita. Virou lá. Eu falei a direita. Pega essa avenida aqui. Você não chega até na Dutra. Tá pessoal? Chegar na Dutra está errado. Aí você vai descer essa rua aqui ó. E já subir ali. Facinho. Aqui atrás de mim ó. Tem as antenas ali. Então a referência. Você vem pelas antenas pessoal. É bem fácil. Bem visível. Aqui está parecendo que está longe. Mas você vai ver que está bem perto. Com o olho novo. Tá bom? Olha só. Já estou no pé da torre aqui. A vista aqui pessoal. É top. Olha só. Acompanha aí. Pessoal. Não sei o que queria aí ó. Tá vendo? Eu já queria gravar aqui. Tem bastante tempo. Tá? Só que eu queria gravar aqui. A noite. Porque tem uma balada aqui em cima. Acontece uma balada aqui em cima. Tá pessoal? É. Eu ia falar sobre isso aí. Mas outra hora eu falo. Né? Em outro vídeo. Aqui bem retirado. Tá pessoal? É alto que estou mostrando aqui pra vocês. É uma vista muito top. Só que vocês terem uma ideia. Estou bem embaixo. A altura aqui é. É muito grande. Nem eu imaginava que era tão grande assim. É. Só nesse canal aqui vocês acompanhem esse conteúdo. Olha só. Exclusive. O dentro tem uma imagem. Muito grande pessoal. Muito. Muito ferro. Trilho. São trilhos mesmo. De trem. Sabe? Nossa. Com ferro. Ferragem. Aí pra cima. Ferragem mais. De vergalhão. A outra parte. É gigantesca. Se for montado. Essa imagem aqui vai ficar gigante. Pelo que eu pesquisei um tempo atrás na internet. Há muito tempo. É. Foi embargado. Porque um grupo né. De ateus. Né? Segundo a internet. Tá pessoal? É. Entrou com recurso. Não porque é ateus e tal. Mas tava lá que era ateu. Não por causa de religião. Mas por causa de religião. É sim alegando que a prefeitura não poderia tá investindo dinheiro do povo né. Como eles também fazem parte da população. Então eles não queriam que o dinheiro fosse gasto. Com uma estrutura né. Alegando que seria dinheiro do povo e tal. Entrou na justiça e foi embargada. Essa é a história que eu vi na internet. Então. É basicamente assim. Dinheiro público não ser investido né. Na. Na. Nessa imagem. Então. Essa foi a briga. Onde que foi embargado. Então. Basicamente. É isso aí tá. Se eu falar mais coisas. Eu já não. Né. Não vou estar tendo conhecimento também. Pra. Falar. Que totalmente. O que realmente aconteceu. Mas aí. Se. Cabe dinheiro público ou não. O que tem que fazer. Já é outra história. Tá bom. Mas é que. Subi só pra mostrar pra vocês aí. Pessoal. Vocês não tem noção tá. Pra chegar aqui. Vocês vão ter que. Pegar carro ou moto. Uber. Né. Ou mototáxi. Tá bom. E. É o seguinte. É muito grande. Ó. Olhando assim ó. Parece que é pequena. Mas é muito grande. A. A estrutura. Tá. Muito ferro. Parado aí. E. Se montar. Vai ficar muito alto. Porque aqui. Já é alto. Aqui em cima. Olha só. Vou mostrar. E vai ter uma. Visibilidade. Bem de longe. Pessoal. Que foi isso. Tá bom. Quatro. Estruturas. Grande. Tá bom. e algumas, várias pequenas, né, alguns ferros muito trilho de trem e muito ferro ali, vocês viram tá, então comenta aí, tá bom, pessoal e pelo jeito ali, tá bem abandonado já tá tudo enferrujado, tá meio comprometido aí e se for montar, vai precisar de um guindaste porque o negócio é grande, hein, pessoal tira em noção, é legal se inscreva aí ajuda a nós, rumo aos mil obrigado, pessoal, todo mundo que acreditou, obrigado mesmo, de verdade só falta cem aí ou menos de cem, né, eu vou ter que ver ali, que eu saí, tava em novecentos e um então, faltava noventa e nove tá, pra nós bater os mil, e os quatro mil horas, praticamente já batido já, pessoal muito obrigado, mais de seis meses, sem parar imagina, mais de meio ano rodando, sem parar é muita coisa, pessoal em três meses e meio aí eu gravei, né, cinquenta vídeos em quatro meses eu coloquei com esse aqui vai dar cinquenta e cinco vídeos pessoal, é bastante informação se tá chegando agora procura aí, tem muita informação tá bom e bora agora que eu quero mostrar pra vocês ali uma loja top de vários eletrônicos de vários é, tem tudo dentro dessa loja maquiagem, tem tudo então, acompanha aí preço bacana umas coisas bem interessante fica aí acompanha aí com nós até o final subi ali pra gravação descendo um amigo meu aqui desde infância o pessoal, o Todd aqui o pessoal fazendo campanha aqui candidato a vereador aí me chamaram falei, ah, ora vamos jogar vocês no YouTube aí vamos ver o que dá é isso aí é os candidatos da aparecida vereador aí amigo meu Xande óbvio pessoal beleza, tamo aí na luta aí hoje então desaparecido contando com o nosso amigo Alex aqui na no Morro Itaguaçu fazendo seus trabalhos aqui no Pé da Santa hoje nós estamos no Pé da Santa fazendo de casa em casa conversando com os munícipes pedindo um voto de confiança se Deus quiser a gente sendo eleito junto com o prefeito Celso Alves, gente acredite Celso Alves 45, nós vamos batalhar e trazer melhorias pelos moradores aqui já conseguimos vários recursos para as ruas do bairro Itaguaçu e vamos avançar o nosso projeto aqui na rua Itapeaçu também tá bom, gente? olha só e no caso o pessoal que me assiste é muito de fora né São Paulo tudo São Paulo é Santa Catarina é o Brasil inteiro então o pessoal quer melhorias, né é a parte de como vamos falar assim deficiente físico né é uma melhoria na cidade para poder as pessoas andarem de cadeira de roda né acessibilidade acessibilidade que nem teve um rapaz que me falou Alex acessibilidade né melhorar e tal então tem que dizer o pessoal que vem o turista precisa receber 15 milhões de pessoas né anual vai correr atrás do que? melhorar o que para o pessoal que vem aqui o turista? vamos correr vamos trabalhar junto com o executivo com o prefeito ver que é melhor vamos buscar através de recursos a esfera federal estadual procurar melhorar o turismo e melhorar a renda a renda dos munícipes e gerar mais empregos que na cidade aparecida é óbvio que a gente tem que trabalhar em harmonia o poder executivo legislativo para melhorar a cidade por isso que eu peço por vocês gente confie no Celso Alves uma pessoa de minha confiança nós nós trabalhamos juntos para a cidade aparecida Celso Alves 45 para prefeitos e Xande vereador do povo 55 555 pessoal é isso aí entendeu pegamos aqui um candidato é bom a gente colocar para vocês verem acompanhar vocês vêm para cá e a gente vai sempre dando voz para todo mundo e falando com o pessoal e para vocês que vêm ficar melhor para vocês quem talvez corre atrás aqui consegue resolver o problema aqui é isso pessoal deixei para vir aqui gravar e olha para vocês verem logo hoje eu descendo o pessoal me chamou vocês viram aí eu conversei com eles aqui agora eles estão na correria para levantar ali essa imagem da santa eles estão na correria ali e como que as coisas acontecem vocês estão vendo como que meio é fora como que as coisas acontecem na minha vida eu ia vir aqui hoje do nada eu vim e encontrei resultado já para vocês e eles falam que se eles ganharem eles vão colocar ali eles vão mexer ali para levantar e é isso aí pessoal tá uma notícia legal e vocês vão gostar então acompanhem falou pessoal estou aqui na subida passarela como vocês podem ver ali a passarela então você passa para baixo sobe aqui sentido praça são benedito tá tem essas lojas aqui certo e eu vou estar mostrando essa loja aqui para vocês do julho muito tempo eu quero gravar ela dia 15 agora vai ser a eleição e pode ser que a feira abra ou não abra mesmo que abra vai ter poucas bancas porque não vai ser interessante vai ter pouca gente na parecida pode ser eleição então vai ter algumas bancas abertas vai ter se ocorrer algumas bancas de ficar abertas vai ter muito pouca banca mas as lojas vão estar abertas pessoal as lojas é ponto fixo é diferente então a feira já é mais um conjunto de várias barracas então aí vai de cada um abrir ou não mas a voz com certeza vai estar aberta então confere aí umas dicas bacanas aqui de um produto de um preço legal e diferenciado esse ring light é mais alto tem o alto tem o mais baixo 120 reais olha só esse fone é todo meu fone 100 reais tá pessoal vem aqui na loja do Júlio fala que vem pelo canal do Alex e vai arrumar desconto pra vocês hein pessoal já falou já tá bom chega aqui ó uma olheira no canal do Alex um controle para jogar Free Fire ele tem esses gatilhos aqui ó se você mexe aqui né vai ficar com 6 dedos aí pessoal aí tem um um outro com mais botão olha só moleque esse aqui é o mesmo sistema daquele que eu mostrei só que com mais botão o mesmo sistema pra mexer atrás vai ficar com 10 dedos vai jogar Free Fire muito esse é o Pro tem muito eletrônico tem o teclado com o mouse wi-fi entrou um cliente aqui atrás agora foi o que comprou 70 reais é um misturador de shake ele é USB tá carrega via USB se liga aqui ó pessoal top então a hélice ali dentro tipo o liquidificador vai bater mamar um shake um suco bacana é portátil vai ter um tipo uma peneirinha bacana interessante esse kit aqui pra cortar cabelo preço legal top essa loja completa pessoal muito bacana olha só pra mulherada esse depilador olha só os fones esse aqui branquinho é um preço bom vir na feira por 35 tá 30 aqui esse aqui a colorida é 35 mesmo sistema que muda a cor esses aqui são 80 reais muito bom gostei desse daqui bacana pessoal olha só essa aqui é uma caixinha de música pra você colar com vidro você cola janela vidro porta de vidro bacana mostrar uma coisa pra vocês que eu já tive é muito boa eu achei um preço legal já vi por 40 reais na loja de 1,99 aqui tá 24,99 olha só essa pequena e aquela maior a maior vem com um controlinho quando dá um blackout na sua casa esse aqui é muito útil o melhor é que você acender a vela então ele carrega durante um tempo a bateria igual o celular fica com a carga e depois você usa como uma lantern clareia pra caramba é LED eu já tive um desse umidificador olha olha como que é bonito eu achei que era uma luminária mas ele acende luz também e vai ficar umedecendo o ar olha lá igual lá na caixa tá vendo pessoal bacana e acende uma luz dele que é um funcionão eu peguei pra vocês dar uma olhada olha só ele acende uma luz pessoal aqui é pra você pôr na boca do galão sabe esses galões azul de água ele é eletrônico aí você põe e tem uma mangueirinha de silicone que vai lá dentro do galão aí você vai ligar olha só vai puxar a água vai sair aqui a água vai sair aqui 45 reais bacana nunca vi isso aqui primeira vez que eu vi fiquei boa a mulherada vai ficar louca olha esse espelho pessoal ele acende luzinhas de LED dentro dele bacana pra quem quer fazer maquiagem olha a caixa a ideia pessoal essa loja é uma loucura olha só esse espelho ele tem tipo um ring light nele né ele é dobrável aqui ó você dobra ele certo e o rapaz não tava falando aqui tem zoom olha só olha lá ele fica maior e é isso aí pessoal se inscreva no canal tá bom obrigado que acompanhou até agora obrigado todos os inscritos tá bom e chegamos ao nosso objetivo agora vou entrar em contato aí com o youtube aí cadastrar o nosso canal aí o youtube vai avaliar e com certeza vai classificar o nosso canal e reconhecer aí trazer mais conteúdo pra vocês tá bom se inscreva deixa o seu gostei aí e é isso pessoal muito obrigado e aí e aí E aí